Música Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Júlia Norbiato e no vídeo de hoje galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês na Classic Car Brasil e hoje nós vamos mostrar pra vocês uma caravan, ano 1977, cor preta, olha o estilo dessa caravan, nossa gente, tá demais hein, aqui na Classic Car a gente tem vários vídeos aqui, já só tem carro top então nós hoje vamos mostrar mais um deles aqui pra vocês, que é show gente, lembrando que tá à venda aqui então, esses carros né, você que quiser pode comprar né Gustavo é isso aí né Júlia, tem o site né, passa aí pro pessoal isso, o site da Classic Car tá aparecendo aí, ó, vou deixar os links aí na descrição do nosso amigo Marese aqui, só carro top hein então, bora conhecer essa caravan, vamos depois sair dar uma voltinha, vamos dirigir também né Gustavo é, e ela tá com barulhão top ali né Júlia, o motorzão ali é, o motorzão gente, vocês vão, depois quero ver o que vocês vão achar hein, já deixa aí nos comentários mas pra vocês conhecerem melhor, agora com mais detalhes aqui então, roda o clipezinho E aí 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 galera vocês viram então nossa essa caravan tá linda demais gente eu tô amando aqui conhecer Eu vou mostrar pra vocês aqui ela com mais detalhes aqui mas a caravan ela surgiu no ano de 1975 né ela é um carro derivado do Opala né só que daí é fechado ali né Como saía na época assim os carros desse modelo então ela é derivada do Opala né e tá aí então a caravan gente olha aí gente ela tá com esses pneus top demais ó Motorzão seis cilindros tem o motor aqui a gente vai abrir para mostrar para vocês aqui mas gente que carro lindo né Compridão também a frente é igual do Opala né mas assim todo top o carrão hein gente interior né Júlio volantão ó SS ali top hein Júlio ó aí sim ó estofamento do zero ó então nossa linda demais também saiu a versão dela né com a frente do Opala Comodoro também né então tá aí a caravan do ano de 1977 essa daqui e então vamos mostrar o motor dela aqui agora para o pessoal e depois vão funcionar vamos sair dar uma volta que o barulhão dela é top né top hein Júlio abre o capô aí para o pessoal ver já tá aqui o pessoal da Clássica Sara que já deixou no jeito aqui para a gente ó Olha dá uma olhada nesse cofre aqui hein olha isso gente olha esse top hein Júlio ó ó o louco Então o motorzão seis cilindros aí galera olha esse tipo de Chevrolet ali personalizado aí né Júlio ó então motorzão vermelho ali hein top hein Júlio nossa motor né eles estavam falando que a gente motor original né saia na época então era um carrão top de andar hein só top hein Júlio e essa aí ó quem adquirir essa caravanha onde vai chegar vai chegar causando hein Júlio ó olha os pneuzão dela hein ó olha isso radial cobra aí ó top hein Júlio Nossa muito lindo né e olha o espaço que ela tem aqui na parte de trás né Júlio olha lá verdade ó aí sim as lanterninhas atrás que eu acho bonito ó redondinho assim né Júlio ó duas aí ó top demais é o carro né derivado igual sair né estilo perua né que eles falam né Gustavo é verdade é a caravan do Opala né daí tem as outras das outras marcas também pessoal conhece aí mas aí gente ainda mais nessa e aí tem uma cor treta aqui nossa tá chamando a atenção né Gustavo tá aí Júlio pretão aí ó no estilo hein top hein aí galera agora o Juliano aqui da classificar vai dar uma partida ó mostra aí olha Lucas sentido alíhuz aí ó menos trazem sih leirão pra não e tá lá ó ó dono aqui ó aqui ó eu lembrei pra você é braba hein Júlio ó ó ó Essa é uma 100 cilingue prova. Barulhão ali, que caos, hein? Que caos, hein? Nossa, top demais, hein, galera? Aí, galera, então, saindo aqui pra dar um rolê de caravan aqui, ó. O Juliano tá dirigindo aí, ó. E vamos dar uma volta. O Gustavo tá aí, né, Julio? Nossa, top demais aqui, hein? Só esse barulhão dela, nossa, é demais, né, Gu? O carrão, o portão aí, né? É, então, ó o barulho, galera. Nossa. Olha, Lucas. Ela é quatro marchas, Juliano? Quatro marchas. Aí, galera, olha o painel aí, ó. Nossa, muito top, galera. Aí, ó, retrovisorzinho. Aí, ó. E vamos de rolê aqui de caravan hoje, hein? Nossa, muito top, hein? Ó, e é forte o motorzão daquele, hein? Ó, galera, nossa. Agora eu que vou dirigir essa máquina aqui, hein? Essa caravan. Então, vamos lá, galera? Saindo com ela aqui. Nossa, o carrão, olha. Nossa, tem velocidade, hein? Segundinho. E aí, ó. E aí, Julio, ó. Nossa, vamos virar pra cá? Vai direto. E aí, galera, então, dirigindo aqui. Nossa, gente, muito massa o carrão. É grande também, né, Gustavo? É grande, hein? Que ela vira ou não? Que ela vira? Abre bem, gente. Abre mais. É. Nossa, gente. Eu espero o caminhão passar aí, né? Tá. Antes que o carro brata. Aí, gente, estão passeando aqui. É gostoso de dirigir, hein? E aí, Gustavo, o que você tá achando de andar ali em caravan hoje, hein? Tudo top, hein, Julio? Eu pilotando aqui, ó. Passando meio dos carros aqui, ó. Aí sim. Espina aqui. Valeu, mano. Ah, galera. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, cheguei chegando hein Gustavo, você viu gente, chegou fazendo barulho hein, aí sim hein, nossa gente, a caravana é top de dirigir, esse barulhão se acelera, é pra você não acelerar hein, nossa gente, vocês vão se dirigir, o que você achou? Achei top hein gente, achei a caravana brutona aí ó, pneuzão hein, bonitão, caravana gostei hein, chique mesmo de dirigir, nossa você vai dar um rolê com ela, vai causando hein Gustavo, vai hein pô, caravana tá bonitona hein, então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje, já agradeceu o Juliano que deu umas dicas aqui, o Marese também né, que é o dono aqui da Classic Cars, ele tá sempre junto aí com a gente, fazendo os vídeos aí, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, lembrando que é aqui da Classic Cars tá à venda aí ó, tem os valores lá no site né, se você quiser adquirir, então vou deixar aí na tela e na descrição do vídeo tem os links aí pra vocês acessarem hein, então é isso galera, essa foi a caravana 1977 que a gente mostrou pra vocês hoje, aí ó, já deixa o comentário aí né Gustavo? É isso aí Juliano, eu gostei da caravana, eu queria ter uma dessa um dia hein, ó, top hein Juliano? Eu também, imagina esse estilo, então é isso gente, deixa o like aí se você gostou, se inscreve aí no canal pra não perder os próximos vídeos galera, e eu vou ficando por aqui, lá em casa vou mandar alguns salves pra vocês, mas é isso galera, valeu, é nóis e fui! Aí galera, então agora vou mandar alguns salves pra vocês hein, queria começar mandando um salve aí pro Renato da Silva Almeida, ele é lá de Taboão da Serra, lá em São Paulo, e pediu um salve aí pra gente, então um salve pra você Renato, muito obrigada aí por estar assistindo a gente aí, valeu hein! Um salve também pro Cabinho Vídeos, é o canal dele aí, ele comentou aí, tá sempre assistindo a gente, valeu, um grande abraço pra você aí, sucesso hein! Um abraço agora pro Fredson do canal Carrasquinho 0013 hein, ele comentou aí pra gente, então um abraço pra você aí, muito obrigada por estar assistindo, sucesso aí com o canal, valeu hein! Um abraço também pro Lucas Mineirinho lá de BH hein, então um abraço Lucas, valeu! Um abraço agora pro Wendler, pra Jéssica, pro Miguel, eles são lá da cidade de Juína, lá no estado do Mato Grosso, e comentaram aí, então um abraço pra vocês aí, muito obrigado mesmo! Um salve também pro Reginaldo, que mora lá em Bandeirantes, aqui no Paraná mesmo, aqui perto, valeu Reginaldo! Muito obrigado por estar acompanhando hein! Um salve também pro Antônio Carlos, que mora em São Caetano, lá em São Paulo, valeu Antônio Carlos! Um abraço pro Leonardo Mendes, que mora em Serquilho, ali em São Paulo, então valeu, um salve pra você! Um abraço também pro Márcio Ferreira, que mora em Jaboatão dos Guarapés, lá em Pernambuco hein! Valeu Márcio, muito obrigado por estar assistindo a gente! Um abraço também pro Freitas Júnior e pra Dani, eles são de Fortaleza lá no Ceará e comentaram aí, um abraço pra vocês, muito obrigado! E pra finalizar, um abraço aí pro William Donizete, que mora lá em Minas Gerais hein! Valeu William, muito obrigado por estar acompanhando hein! Então esses foram os salves de hoje galera! Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui e vou ficando por aqui hein! Até o próximo vídeo! Valeu, é nóis e fui! Tchau! 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 Tchau!